Vai caber, vai caber, vai caber, vai caber, vai caber Demorou, Dani, minha vez Eu nunca fui traído Cara, você consegue ser mais babaca que babaca do seu amiguinho Parou, 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 parou A Tati já tá em outra Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer Vocês não tão mais junto mesmo? Não, mesmo Sim Então é aquilo Não era nada Sou um vídeo besta Tati Meu Ah, fodeu O alemão me mandou aqui o vídeo Eleta essa pula Cara, como é que isso foi parar no grupo? Tati Não sei Queria sumir Pra você, não foi? O que é? Você ficou com inveja, com fome? Não fiz nada O que é que ia imaginar que a menina ia fazer uma cagada dessa Você não fala assim dela Ué, vai defender tua namoradinha agora? Eu não diferenciar